Os Fantasmas Ainda Se Divertem Beetlejuice, Beetlejuice, sim, esse é o nome completo do filme aqui no Brasil que eu vou apelidar, que eu vou intitular, me perdoem, apenas de Beetlejuice 2, um filme que vem 36 anos depois do original, que é lá de 1988, um dos clássicos do Tim Burton com o retorno do diretor, com o retorno do Michael Keaton, Winona Ryder e outras adições ao elenco, a esse universo, mas e aí, será apenas e somente pela nostalgia? Tem algo além que esse filme pode apresentar? Bem, vamos lá, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar de Beetlejuice 2, é assim que eu vou chamar a continuação de Os Fantasmas Se Divertem lá de 1988, Filme divertido, criativo, macabro, que fez a infância e a adolescência de muita gente, já se falava numa possível continuação desse filme com o Tim Burton já há muito tempo, e finalmente ele está entre nós. 36 anos depois do original, Lidia, feita pela Winona Ryder mais uma vez, agora é uma adulta, está apresentando um programa de casa mal-assombrada, ela tem aquela vibe Vandinha, não à toa temos a Vandinha que é de Norteg e tal, só que a Lidia está meio perturbada da cabeça, ela tem ali uns problemas, ela vislumbra, ela enxerga o Beetlejuice em alguns momentos, como se aquilo fosse um trauma, tem o produtor dela lá, empresário, Rory, que é um cara que parece um carrapato em cima da Lidia, que quer casar com a Lidia, que tem interesses maiores e ela parece se sufocada, né, e aí a Astrid, a filha dela, não quer saber muito da mãe, elas não se dão muito bem, né, a madrasta dela, a personagem clássica aí do original, a Délia, feita pela Catherine O'Hara, está de volta, e aí acontece uma tragédia, digamos assim, na família delas, que vai fazer as três voltarem pra casa do filme original, e em algum momento Lidia, mesmo sem querer a vida dela, vai voltar a se cruzar com o diabo do Beetlejuice, com o nosso queridíssimo Michael Keaton, e aí envolvendo três gerações, né, a madrasta, a Lidia, a filha dela, e as coisas vão virar um caos e um absurdo até certo ponto, que eu posso garantir já pra vocês que as coisas que eu mais gostei desse filme, que é inevitável, tá, a gente vai ter que usar aquela palavra aqui, a nostalgia, a nostalgia, ela está presente, ela está aqui, ela é um forte do filme, é inevitável quem gosta do filme original, né, vai dar aquele quentinho no coração em vários momentos, o Michael Keaton, pra mim, novamente, traz aquela essência do Beetlejuice, aquela coisa grotesca, nojenta, né, o cara aí com mais de 70 anos de idade, ainda entregando, né, num papel, num Beetlejuice bem mais velho, mas ainda assim, bastante competente. Não nunca diga aquele nome. Beetlejuice. Não! Inclusive, né, não sei se você lembra, mas no filme de 88, o Beetlejuice, ele aparece pouco, apesar dele ser essencial ali, dele ser um personagem chave ali na trama, ele aparece reduzidamente no original, aqui eles aumentam essa participação, aqui eles trazem mais esse personagem, na maioria das vezes de forma acertada, divertida, eu acho que o Tim Burton acerta muito ao aproveitar o visual do original e trazer ele essencialmente pra esse aqui também, ele não deixou quase 40 anos, né, desse intervalo entre os dois filmes prejudicar essa fórmula, essa essência visual que tinha e que era charmosa lá em 88. Aqui também é, né, a iluminação, a forma que ele usa verde, azul, cenários, o efeito prático, as técnicas de animação, stop motion, volta aqui também. E com isso, as maquiagens, os cadáveres, né, é, alguns, alguns ambientes novos, mas ambientes antigos também, porque, claro, a mãozinha tem que tá ali com a nostalgia. Inclusive, esse filme, essa continuação, tem uma participação especial do Danny DeVito, que eu confesso que quando surgiu em tela, eu dei uma risadinha legal ali. Aqui a gente tá falando um filme que ele tem elementos de terror, mas ele também não tem medo de ser bobão, de ser pastelão, o texto, ele enfatiza isso, às vezes ele é bobão demais, mas eu acho que até, tanto no primeiro, quanto nesse aqui também, o humor desse filme, desse universo, acerta muito mais quando ele é humor físico, quando ele é humor nojento, quando ele é humor que uma criatura faz uma coisa imprevisível, e uma coisa mais, é, absurda, e você fala, tá, é isso aí que é Beetlejuice e aquele universo. Agora, quando o filme, principalmente na primeira metade, ele foca bastante no mundo dos vivos, na Lídia, na filha dela, e eles têm que passar ali por certos protocolos, e aí tem lá o noivo da Lídia, essa parte, ela é bem mais desinteressante, e dá uma sensação um pouco inspirada nos momentos, no texto, é, inclusive, temos aqui como adições no elenco, nomes como William Dafoe, Monica Bellucci, nomes de peso, tá, ah, visualmente, esses personagens têm ali uma atração, têm ali uma imponência, sim, porque, né, Monica Bellucci, William Dafoe, dito isso, pra mim, são personagens bem subaproveitados, são adições ao filme, ao universo, que estão ali, mas nunca realmente mostram a que veio, e quando eles se vão, eles se vão de uma maneira, tchau, obrigado pelo cafezinho de três minutinhos. E eu não digo isso só por pouco tempo de tela e tal, mas digo isso mais como propósito, como tentar realmente tornar aquelas figuras, aqueles elementos, um pouco mais interessantes pra todo o funcionamento daquele maquinário, daquele universo ali. Inclusive, o filme, pra mim, ele sofre de algumas resoluções que, mais uma vez, a gente não pode exigir muito de um filme desse, que é comédia barra terror e escrachadão, mas, ao mesmo tempo, existem algumas conclusões aqui, existem algumas, não, vamos desfazer de tal personagem, ou vamos resolver essa trama que a gente tá cozinhando há 40 minutos do filme, assim, ó, num passe de mágica, e parece muito uma preguicinha de roteiro mesmo, uma coisa de, tipo, ah, vai ser isso aí, aceitem. Mas, tendo essas fragilidades, quando o filme, ele abraça lá o grotesco, ele traz com força, né, o mundo dos mortos, as criaturas, os bichinhos das cabecinhas, a sala de espera, as cobronas ali, ah, Lucas, é esposa. Não, tá lá no pôster, tá no trailer. Quando isso aparece, e como aparece em determinados momentos, é quando o filme, ele diverte mais, ele brilha mais. É a real força do filme e do que o Tim Burton tem em mãos. Ah, é, e claro, quando a trilha sonora das caras é reverenciada de momentos chaves aí também do passado, aquele risinho de canto de boca também aparece. Então é isso, meus amigos. Beetlejuice 2 é um filme divertidinho, é um filme que, mais uma vez, vai abraçar quem ama o filme original, mas, pra mim, ele não dá muitos passos além disso. Se é apenas e somente isso que você espera, se você quer ter ali bons momentinhos de memórias afetivas, né, do passado e uma outra coisinha nova que vale a pena, acho que o filme pode te agradar, pode te trazer momentos de diversão, mas, como expansão, ele acaba ficando no meio do caminho e não sendo tão criativo assim. Eu dou uma nota 6 pra Beetlejuice 2. Sim, os fantasmas ainda se divertem, mas, nesse caso aqui, eles se divertem mais discretamente e com limites, porque, né, talvez tenha passado da hora de dormir. Atenção! Aviso de spoiler! A partir de agora, continue com sua conta e risco. O risco está lento. Bem, vamos lá, a trama do filme leva as personagens pra casa do filme original, porque o pai da Lídia morre, a Adele, a sua madrasta, vai lá pra casa, né, pra casa antiga, a Astrid também, a filha da Lídia, vai pra lá. E temos a subtrama de Delores, a personagem da Mônica Bellucci, que é uma espécie de Frankenstein ali, né, que surge na cena que o Danny DeVito tá, né, que ele é o faxineiro ali, ela se gruda, é uma cena legal, né, que ela cola as partes do corpo, e essa mulher é a ex-mulher do Beetlejuice, que depois ele vai explicar, quando ele era vivo, ele se casou com ela, lá na época da peste, séculos e séculos atrás, e essa mulher envenenou ele, e ele matou essa mulher, e ela tava pé da vida, e agora buscava vingança a todo custo, contra o Beetlejuice, que cagava de medo dela. E no Mundo dos Vivos, o cara lá, que tá apaixonado, o Horry, né, que é o empresário ali, da Lydia, pede ela em casamento, no velório do pai dela, e ela acaba aceitando, né, a Lydia, nesses momentos aqui, é uma personagem que fica perdida, coitada, parece que ela tá meio dopada, meio apática. A Astrid, a filha da Lydia, se apaixona pelo Jeremy, que é um rapazinho que mora ali na região, e que eles parecem ter os mesmos gostos, e aí é uma coisa muito morna, mas depois eles conseguem encontrar um certo caminho aí, pra esses dois personagens. E o nosso queridíssimo William Dafoe, tá aqui, num personagem bem discreto também, que é o Wolf Jackson, que é um investigador, que era ator, e fica nessa coisa meio dualidade dele, ah, eu sou investigador quanto espírito, ou ainda sou um ator, que era o que ele era quando era vivo, não que isso faça tanta diferença. Uma das minhas cenas favoritas, é quando o Horry, o noivo lá, né, meia bomba da Lydia, fala três vezes o nome do Besouro Suco, mesmo ela falando, não fale, ele vai lá e fala. Aí os dois ficam pequenos, vão lá pra maquete, que tem lá no sótão, né, e eles vão pra uma sessão de terapia, com o Besouro Suco, com o nosso querido Beetlejuice, que é uma cena nojenta, daquele jeito que a gente gosta, o Beetlejuice bota uns negócios pra fora ali, umas vísceras, ele engravida, entre aspas, a Lydia, a barriga dela cresce ali do nada, e sai um bebê Beetlejuice, nojento, que morde ela, ataca ela em seguida, porém, Lydia e Horry conseguem sair de lá, em paralelo a isso, a Astrid, filha de Lydia, descobre que o Jeremy, o boyzinho dela, na verdade, é um fantasma, detalhe, ela não acreditava em fantasma, ela achava que a mãe dela, era maluca, e etc, e agora, ela tava apaixonadinha, por um espírito, um fantasma, fantasminha esse, que será que é camarada, ele vira pra ela, e fala, ó, você vai poder rever seu pai, porque o pai da Astrid, morreu num acidente de barco, um tempo atrás, né, e o corpo dele sumiu e tal, e ele promete, ó, se tu me ajudar aqui com umas coisas, a gente consegue ter acesso, pro mundo pós-vida, e você vai conseguir ver o seu pai, ela falou, opa, legal, bacana, vamos lá, claro, mas não demora muito, até a Lydia, a mãe, saber da boca de uma mulher lá, que esse espírito, esse moleque aí, o Jeremy, quando vivo, matou os pais, e que na verdade, era alguém perigoso, com a Astrid sendo carregada lá, pro pós-vida, né, a Lydia fica desesperada, a filha dela agora, tá no mundo dos mortos, e nesse desespero, ela recorre a quem? Sim, a ele, o homem, o mito, a lenda, Besouro Suco, ela pede ajuda pro bichano, né, ele fala, beleza, eu vou te ajudar, pra sua filha não ficar presa lá, só que você vai casar comigo, lembra, hein, que ele é apaixonado, obcecado, pela Lydia, ele queria se casar com ela, lá no primeiro filme e tal, ela fala, beleza, pra salvar minha filha, você me ajuda, e depois a gente se casa, detalhe que agora, a Lydia tá prometida, pra dois caras, né, pro Rory, pro Vivo, e pro Besouro Suco, e aí, todo mundo vai pro mundo dos mortos, tá, até a Délia, a madrasta da Lydia, que toma a picada de cobra, vai pra lá também, e quando a Astrid, a nossa querida Vandinha, a nossa Jane Ortega, tá quase ali, tendo a vida dela trocada pela do Jeremy, sim, o rapaz, o fantasminha nada camarada, queria sacrificar a vida dela, em troca da dele, pra ele voltar, só que mamãe, a Lydia chega, né, resgata ali a filha, elas acabam caindo, no mundo do deserto, que tem aquela minhocona, lá em stop motion, elas saem fugindo da minhocona, porém, as duas são salvas, pelo pai da Astrid, que realmente tá morto, e agora trabalha lá no pós-vida, que salvou a sua ex-mulher agora, a sua filha, eles tem um momento fofinhos ali, eles matam a saudade, um do outro, ah é, e o nosso Beetlejuice, dá fim lá no Jeremy, no fantasminha nada camarada, facilidade, o moleque achou que ia se dar bem, e o Besouro Suco manda ele pro inferno, Lydia e Astrid, Lydia fogem do pós-vida, Lydia tá indo casar com o Rory, só que, tcharam, né, quando ela chega lá na capela, o Rory tá lá esperando, mas quem tá lá também, Besouro Suco, Beetlejuice, fala o quê? Você vai casar é comigo, minha filha. E não é surpresa pra ninguém, né, o Besouro Suco, aplica um negócio ali no Rory, no cara, que tinha interesse na Lydia, e ele só era interesseiro mesmo, queria o dinheiro dela e tal, e tira o cara de lado, e aí temos mais referências, vai rolar o casamentão de Lydia e Beetlejuice, né, ele ali com o seu terno corvinho roxo, ela com, né, o seu vestido vermelho clássico, e aí todo mundo canta, dança, os dois, os pombinhos ali, flutuam pelo ar, começa a chover no bolo ali, e aqui o Tim Burton, ele se permite dar uma viajadinha além. E nesse meio tempo, chega a polícia lá, a polícia dos fantasmas, né, com o personagem do William Dafoe, dando carteirada, e depois chega a Delores, que é a Frankenstein, que tá atrás do Beetlejuice, mas com bastante facilidade, e com pouquíssimo clímax, o Beetlejuice consegue dar fim nessa Nêmesis aí, que prometia ser uma Nêmesis, né, nessa Delores, a Miocona lá invade, engole tanto a Frankenstein, quanto o Rory, levando ali, os dois que poderiam impedir o casamento de Beetlejuice e Lydia. E aí aquela coisa, né, os roteiristas do filme também, trazendo umas facilidades que, tipo assim, tem lá o contrato que o Beetlejuice fez a Lydia assinar, e basta a Astrid, a filha dela, falar, não, esse contrato não vale pra nada, que o negócio queima, e que o casamento do Beetlejuice com a Lydia também, não vale de nada, não vai pra frente, a Lydia fala ali, repete o nome do Besouro Suco, não sei quantas vezes, e ele explode, dando fim ao bichão também. Fim não, né, porque ele não vai morrer, ela só deu um sossega leão ali, no Michael Keaton. Essa última sequência, pra compensar a coisa meio anticlimática que veio antes, né, eu gosto muito, porque mostra a Lydia aproveitando a vida da filha, vendo a filha se apaixonar por um outro carinha, e ela se casar, e a filha fica grávida, e aí na hora do parto, a Lydia tá ali num momento mó bonitinho, acompanhando, e sai da barriga da Astrid, da filha dela, o bebê do Beetlejuice, né, o Besouro Suquinho do capeta ali, que começa a escalar as paredes, quebrando toda aquela coisa fofinha e linda, que a gente tava vendo até então. Lydia, então, acorda, era, né, um pesadelo ali, não tava vivendo aquilo, e tal, e quando ela olha pro lado, um vislumbre do Beetlejuice ali, também, do lado dela, como se ela fosse continuar sendo atazanada, por aquela criatura obsessiva, que era apaixonada por ela, fim de Beetlejuice 2. Bem, é isso meus amigos, é um filme que, né, não tem medo, não esconde, que quer se apoiar pra caramba, na nostalgia, faz isso, faz isso, em maioria, bem, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, como o filme, ele também poderia pegar, todos esses elementos, esses universos, e explorar ainda mais, e trazer coisas, eu diria, até mais criativas, e brincar ainda mais, com esses conceitos, e tal, mas, enfim, tanto é que é aquilo, tá, que eu comentei, as coisas que eles trazem, novas, personagens, ou um ou outro elemento, são coisas ali que, ah, é só pra tapar buraco, é só pra falar, olha como estamos trazendo uma coisinha nova, mas, no saldo final, não faz, muita diferença, ou diferença quase alguma, mas, enfim, meus amigos, e vocês, já assistiram Beetlejuice 2, ou os fantasmas ainda, se divertem, Beetlejuice, Beetlejuice, o que vocês acharam do filme, se divertiram, se decepcionaram, tragam aí, seus comentários, suas percepções, logo aqui embaixo, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho, pra receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte, E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar, assistir caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço, e até mais.